E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Frosty, sejam bem-vindos a mais um vídeo, cara, são duas semanas de fazer essa intro, mas cara, eu não vou entrar em contato sobre isso agora, porque basicamente eu tô tentando voltar, galera, simplesmente algumas coisas vêm acontecendo, algumas coisas, sabe, anda me desanimando, mas eu tô aqui porque eu tava esperando uma versão de emulador pra vocês, tá? Eu tô aqui graças a algumas pessoas que vêm pedindo pra autorizar emuladores, pra autorizar os vídeos, então mano, vocês tão vendo que eu postei muitos shorts esses tempos, né, não postei nada diferente, só postei só esse vídeo sobre emuladores aqui, então mano, vai nesse vídeo, tá ligado? Esse vídeo não pegou tanto, gente, como era pra pegar, eu acho também que esse vídeo que eu tô postando agora sobre emulador também não vai pegar porque simplesmente eu tô duas semanas parado, mas chega lá, deixa o likezão que ajuda muito, tá bom? É isso, tamo junto, é nóis, e também comenta lá que ajuda demais, mas enfim, é isso, bora lá pro vídeo utilizado do Frosty, vídeo bem rápido, mas é um vídeo, mais um vídeo que vocês gostam demais, tá bom? Então é isso, tamo junto, é nóis, bora... Enfim, galera, já começa a se inscrever no meu canal aí, naquele jeitão, e o instalador vai tá aqui pra vocês, esse aqui é o instalador do Wolf Gaga, tá? Frosty, por que você tá trazendo isso aqui? Eu, galera, tava esperando uma versão de emulador boa, então esse aqui é bom, e o Ivan Lobo fez mais um trabalho da hora aí pra gente, tá bom? Então é isso, vocês vão instalar, vai aparecer aquela página que vocês vão fechar e esperar aqui pra essa instalação, tá? Lembrando que isso aqui é o mais leve possível, e o Wolf Gaga foi um dos emuladores do meu canal que vocês gostaram muito, tá? Enquanto tá instalando aqui, eu vou entrar no meu canal aqui pra vocês. O vídeo do Wolf Gaga tá aqui, tá? Tem 4 mil versões, foi 6 meses atrás, mas foi um emulador que vocês gostaram muito, e ele também faz parte desse vídeo aqui, que tem 13 mil versões, então vocês gostam demais. Então por que não eu tá trazendo aí esse emulador novamente pra vocês, tá bom? Mas enfim, com o termo da instalação, o instalador vai fechar automaticamente, vocês vão vir aqui no instalador, fechar, e isso aqui que é importante, a gente vai dar dois cliques nele, apertar em sim, e pronto, a gente vai tá logando no emulator, tá bom? Então é isso galera, emulador modificado, como sempre eu esperei as versões atualizarem e trazer a versão com o Free Fire instalado. Outra pergunta também que eu vim responder pra vocês, Frost, você tá jogando no Free Fire? Cara, eu dei uma parada com o Free Fire por justamente o jogo ter que mudar muita coisa novamente, o jogo tem que mudar, o jogo tem que voltar como era, entendeu? Em alguns aspectos sim, esse aqui é o Free Fire Max, tá? Enfim, o Free Fire Max tem algumas otimizações, então é bom eu trazer aqui pra vocês, né, novamente. Mas enfim, então, cara, precisa de muitas melhorias, tá? Eu digo pra vocês, então eu espero que o Free Fire mude isso o quanto antes. Então pronto, agora abrindo o Free Fire normal, vocês viram como eu entrei ali, tá? Basicamente, isso galera, no Max lá, se der esse problema de o jogo travar, tá? Vocês vão mudar aqui o DirectX para o PGL ou vice-versa, tá? Lembre-se disso, né? Mas enfim, eu vou entrar pelo Free Fire normal agora, né? E você já viram como é que... Então pronto, pra logar é pra logar por aqui, tá cara? Não é pra logar pelo outro aplicativo que eu loguei. Então pra vocês logar no Free Fire, vocês vão logar por aqui. No outro, você pode colocar a sua conta, se você tiver algum problema, tá? Vocês clicam no outro. Agora pra logar é nessa ícone, eu vou voltar aqui só pra gente... Ó, é nessa ícone daqui, tá? É essa ícone que vocês vão logar e apertar naquela opção. E isso aqui é o Free Fire que vocês não vão precisar entrar. Vocês vão precisar entrar nesse FF aqui, entendeu? Ó, tanto que tá aqui, ó, vamos lá e Free Fire. Vocês clicam e acontece, ele abre o Free Fire, entendeu? É isso aí. Pronto, enfim, tá aqui, tá funcionando de boas, né? Mano, Frosty, se meu jogo estiver travando, o que é que eu posso fazer? Vocês podem fechar o jogo e abrir novamente. Ou então, configurar lá de DirectX pra OpenGL, entendeu? É isso que vocês vão precisar fazer. O meu tá travando muito. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar aquela reiniciada. Só fechar os dois aplicativos aqui. Clicar aqui novamente e abrir o Free Fire. E pronto, vai tá abrindo normal. Então, deu pra entender o que eu tenho que fazer? Essa travada acontece, eu já disse várias vezes. É por conta do... Da engine do emulador. Então, acontece, tá? Infelizmente... Quando eu voltar no jogo aqui novamente, né? O jogo já não vai tá travando mais. Então, só reiniciar o jogo ou então mudar de OpenGL pra DirectX, entendeu? Então, pronto. Vindo as configurações aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar logo no Smooth, né? Alto FPS. E é isso. Agora, você não tem que configurar tudo ao seu modo aí, ao seu aí. Mas, enfim, vamos diretamente pro partido aí, tá? E lembrando também, com o Trouxe aqui, mano, ó... Se vocês abrirem aqui e não tiver presença nessas teclas, é só apertar aqui e deixar essas duas teclas ativadas, ok? É isso aí, enfim. Vamos lá pra parte principal, que é as partidas, tá bom? Então, é isso. Bora lá. Enfim, né, galera? Eu já tô na partida de teste aqui, né, mano? E é isso. Deu uma demorada pra achar a partida, cara. Né? Infelizmente, até pelo ranking, né? Porque poucas pessoas estão no ranking que eu tô aqui nessa conta. E também por questões de... Você já sabe, né? Mas, enfim... É... Consegui achar, né? Uma galerinha aqui. Eu não sei, cara, se ainda tá esse negócio de emulador mobile. Eu achei uma atualização meio coisa. Mas não falo nisso nesse vídeo, porque eu já falei no outro. Eu não vou repetir a mesma coisa que eu falei, né? Mas, enfim... Nossa, o cara tá meio lagadinho ali, coitado. Meio não, tá ultra lagado, né? Deixa eu ver se encaixa no cabo aqui, mano. Muito tempo sem jogar. Nossa, não encaixa o capa, não. É no emulador, eu que não encaixa o capa, não. Vou ver o cara aqui, no peito das mãos. Tá aí, né? O cara caiu aqui, já vou tentar ver o que foi que deu aqui, né, mano? Nossa, tomei das costas, tá o cara aqui em cima. Toma aí, segurei no crânio. Esse cara aqui, a gente tá plena. Tô vendo esse cara voando por um lado pro outro. Enfim, só tem um. Mataram já. Enfim, então é isso, cara. Mano, eu tô sentindo minha CC muito rápida. Mas, cara, isso não é só nesse modo aí. Qualquer modo que eu jogar, tá ligado? Isso significa o quê, Frost? É tempo sem jogar, cara. O cara fica tempo sem jogar, o cara desacostuma. O cara não sabe nem o que tá fazendo, tá ligado? E é isso. O cara tá aqui. Opa! Ah, mano. Nossa, deitaram o cara, mano. Que isso? Isso aí foi deixado na cabeça e... É isso. Tem um cara aqui. Nossa, eu... Eu dei muito pra... Opa! Lá vai de base. Enfim, né, meu mano? Ó o cara deitar. Coitado. E aí, mano? Suave? Coitado, é o cara deitadão aqui, tá ligado? Enfim, né, tropa. Preciso também, cara. Procura me assistir novamente no SmartGab. Que é zero, cara, tá ligado? Mas, enfim. Vou jogar o último roundzinho aqui. Só pra gente... Eu já só fui testar mesmo, né? Então, o último roundizado é isso pra gente terminar o vídeo, né, cara? Então, é isso. Deixa o seu apoio no vídeo. Se inscreve, deixa o like. Comenta que é muito importante. Toma aí. Derrubaram já. Cara, que o meu time derruba os caras muito rápido, né? Aí, você não deixa nenhum... A gente tá minha sense direito, cara. Já não tá muito boa. Por conta de hoje, tá ruim mesmo? Ah, o cara tá lá embaixo. Mas, enfim, acho que já vai acabar a partida. Porque os caras já vai ganhar aqui, né? Então, pronto. Acabou a partidinha. Eu vou encerrar aqui com vocês, né? O gelo agachado. Opa! Então, enfim. Mas, então, é isso que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como eu disse, o vídeo mais rápido. É um vídeo já auto-explicativo pra vocês. Então, mano, já deixa o likezão nesse vídeo aí. Se inscreve no canal e tamo junto, é nóis, beleza? Abração do Frosty. Valeu, falou e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí